Oi turma, tudo bem? Vamos para mais uma questão do nosso aulão de resolução. E hoje eu trouxe uma questão para vocês do vestibular, tá? O vestibular da OEA, realizado no ano de 2017, a questão 76. O iodofórmio, né, que tem essa fórmula CH3, CHI3, tá? Esse 3 é um índice que tá um pouquinho mais junto aqui, foi um errozinho de digitação. Ele é um componente usado como antisséptico, especialmente da odontologia para o tratamento de canais dentários. Apresenta-se como um sólido amarelo, pouco solúvel em água, tem uma solubilidade a 20 graus Celsius de 0,1 grama por litro, né? O iodofórmio, ele pode ser usado aí no laboratório por meio dessa seguinte reação química, não completamente balanceada, né? Tem alguns índices aqui, alguns coeficientes que precisam ser ajustados. Prof, a gente vai ter que resolver a equação química? Não. O que a questão quer é que a gente foque aqui, ó, no iodofórmio, tá? CHI3, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo slide. Então, a fórmula estrutural do iodofórmio. Turminha, uma questão muito simples de conteúdo lá do início, né, do ano, onde a gente tem que só lembrar que o carbono, ele é tetravalente, que ele faz quatro ligações, né? E a gente vai lembrar aí com quem ele tá se ligando. Ele tá se ligando com três átomos de iodo e com um átomo de hidrogênio. Cada um desses átomos com o qual o carbono tá se ligando faz somente uma ligação química. Então, respeitando os critérios de tetravalência do carbono e considerando que ele está se ligando com quatro átomos, né, a alternativa mais coerente aí é a letra D. Onde vocês ainda podem ter dúvida inicialmente, talvez seja na C e na E, mas essa dúvida tem que deixar de existir quando você olhar para essa dupla ligação. Você vai ver que nessas duas alternativas o carbono está excedendo aí a quantidade de ligações que ele tá fazendo. Então, fica incoerente eu achar que a letra C e a letra A estão certas. A A e a B estão erradas porque eu não tenho aí, ó, fórmula estrutural. Eu tenho fórmula de composto iônico, tá? E o iodofórmio não é um composto iônico, ele é um composto orgânico, tá bom? Então, a gente vai respeitar aqui a tetravalência do carbono, uma ligação com o hidrogênio, três ligações simples com o átomo de iodo, portanto, a nossa alternativa correta, letra D. Tá, turma? Então, até a nossa próxima aula, bons estudos, beijos da próxima.